Obrigado, meu Deus! Minha escolha é a sua felicidade! Vem comigo! Vem comigo! Vem comigo, Bila Isabel! Ainda a menina olhava o céu Puxando entender os desejos da vida Ao longe eu vi o sol tirotando O céu para ele era rir Era brilhada, tão linda Um brilho que não dá pra explicar A alma que transcende a desejar Desce do muro a mais perfeita procissão Até em meu fim, era certeza Tinha nome de princesa Te dedico, são bem ropa de oração Até em meu fim, era certeza Tinha nome de princesa Te dedico, são bem ropa de oração Onde houver amor, levo minha batucada Só na tristeza, serei alegria Eu sou meu ódio, desce azul e branco Pra cada vez celebro a melodia Onde houver amor, levo minha batucada Só na tristeza, serei alegria Eu sou meu ódio, desce azul e branco Pra cada vez celebro a melodia Com tempo Onde o tempo até foi bem mais em festejos e rituais Identidade Amores, cortejos e processões Portadas e emoções Tu és minha vida Brindei a vida Brindei a vida pra um fim Jamais chegar Brindei o fim pra vida Revolução 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 Vamos no meu rosto Lolo branco É chegado mais um ano Pra te ver Bandei a vida Tão bom é estar ao seu lado Revolução Revolução E me jogar nessa folia E me jogar nessa folia Vamos lá Lalaia 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 É a fila A razão do meu cantar Lalaia 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 Vigilante E a escola, meu amor, meu lugar Ainda a menina olhava o céu Puxando e entendendo os céus da vida Ao longe ouvi o som de um tango O céu flareou Era a fila tão linda O brilho que não dá pra explicar A alma que transcende a desejar Desce como uma mais perfeita processão Até o fim de ter certeza Tinha nome de princesa Te dedico também com a maturação Até o fim de ter certeza Tinha nome de princesa Te dedico também com a maturação Onde houver amor, eu levo minha patucada Só minha tristeza, serei alegria Eu sou meu ódio Desce a fundo, desce a fundo Pra cada vez eu levo a melodia Onde houver amor, eu levo minha patucada Só minha tristeza, serei alegria Desce a fundo, desce a fundo, desce a fundo Pra cada vez eu levo a melodia Como o tempo afeta Vem mais em festejos e iguais Identidade Amores, corredos e processões Tu és verdade Tu és verdade E tem a vida para o fim de ter certeza E tem a vida para o fim de ter certeza Vem e vem para a vida reivindicar Pra a vida reconhecer Quando o meu rosto mora um branco É chegado mais um ano Pra te ver, deixa eu Comi a vida O bom é estar ao seu lado Rescordado, papajocado E me jogando Só a folia Lalaia, lalaia Lalaia É a fila, a razão do meu cantar Lalaia, lalaia Lalaia, lalaia Minha escola, meu amor No meu lugar Lalaia, lalaia Que show Lalaia Que show, Vila Isabel É a fila, a razão do meu cantar Lalaia, lalaia Lalaia, lalaia Minha escola, meu amor No meu lugar Unidos, Vila Isabel Só felicidade Aí sim, meus pretinhos Lalaia, lalaia